Fala aí galera que se liga no canal Sem Futuro Estou aqui com o Olival Caetano Estamos aqui pra fazer um vídeo aqui galera Vídeo do ovo O jogo do ovo, não tem nome pra esse Pra esse jogo não É jogo do ovo, quem quer fazer aí Copia que nós aceita Copia que nós aceita E é isso aí, roda a vinheta porque a gente vai pro vídeo 1, 2, 3 e roda a vinheta É isso aí galera, vamos pro vídeo É isso aí galera Vamos pro vídeo A mesma merda que eu falei Galera, é o seguinte O jogo é assim, tá ligado Eu e o Olival vai aqui Que memória moço Eu e o Olival aqui Vai no peda-papé-tesoura Pera aí, começa de novo Que começa de novo Galera, é o seguinte Eu e o Olival aqui vai no peda-papé-tesoura E quem perder vai levar uma orvada E eu tô sem camisa mesmo Porque, tá ligado Eu vou sujar minha camisa Porque senão eu já botei o Palavar Camisa de ovo Tá ligado As mães bota mesmo Pra não levar ela, tá ligado E eu vou sem camisa mesmo Porque eu sou o hardcore Eu vou com essa aqui porque Tá ligado, aqui ó O cara quer colorir, tá ligado Preto aqui, branco Mas é porque eu sol, pô Queima o cara aí O cara solta de camisa E queima mesmo O vídeo Nós estamos com a assistente aqui Pra entregar ovo O cara solta de camisa Quem gosta de tomar uma primeira orvada Bora, bora Bora, bora Encosta ali na câmera pra ver Sem roubo Sem roubo Sem roubo Um Dois Peda-papé-tesoura Ganhei Se lascou Se lascou Vai, olha pra câmera Olha pra câmera Olha pra câmera Suspense Suspense Eita porra Sai aqui pra me sujar Vai moço Vai Só a estrada É só o placo Vai Só o placo Encosta ali Olha pra câmera Pra dar a reação Um Sujou Porque sujou mesmo Tá ligado Bora Bora pra outra rodada Olha minha mão Ficou toda Melada de ovo Cabelo feio da Bora Um Dois Bora Peda-papé-tesoura Ganhei Eu não vou tomar uma ovada Tá ligado Porque o cara quer rádio De novo De novo Devagarzinho Eu fiquei a primeira vez Tá ligado Aqui atrás E é isso aí galera Não É dois Dois meu E dois do olival Quem tomar as duas ovadas Não Mas tem mais ainda E os ovais vão fazer o que? Ninguém Tá cortando lá E vai fazer o que? E soma que vem Não Nada a ver Acabou o vídeo Continuar Continuar Acabou o vídeo Continuar É o seguinte Acabou o vídeo Continuar Continuar Se eu tomar as duas ovadas Tu acabo o vídeo É isso aí galera Quem gostou do vídeo Então vai não Se inscreve no canal Dá o gostei Tá ligado Dá aquele like Pra fortalecer aí Compartilha aí pro povo Bom galera Nossa página do Facebook Lá tá esperando todo mundo É isso aí Valeu É isso aí 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 Obrigado.